A Caroline Meirelles é mãe do Lauro, que tem 3 anos e frequenta o Centro Pós-Covid de Desigualdade Educacional desde a inauguração. Pela escola, eles encaminharam, porque o Lauro nasceu com uma surdez profunda, ele fez cirurgia de implante cocleário, daí na escola mesmo viram que ele tinha deficiência e como ele estava se adaptando. Ele tem dificuldade na fala, ele está sendo acompanhado, ele até então vai ter acompanhamento com fonoaudiólogo. Semanalmente, o menino é atendido na sala de recursos pela professora Maria Inês da Silva Malaquias. Aqui, eles fazem diversas atividades de estimulação cognitiva. Eu estou agora desenvolvendo com o Lauro as formas geométricas e o jogo de encaixe. Ele está tirando, tira para encaixar aqui as formas semelhantes e também já trabalhando a linguagem. Uma vez que ele foi implantado agora, então ele está aprendendo a falar. A estrutura atende alunos de toda a rede municipal que tiveram perdas no processo de ensino-aprendizagem devido à pandemia e ao distanciamento social, como explica a coordenadora do centro, Rochelle Tondelo da Silva. Além do público-alvo da educação especial, nós temos então essa outra parte que a gente chama também que trabalha essa estimulação pedagógica pela falta da escola, do presencial. Nós tivemos muitas crianças com dificuldades na fala, uma fala infantilizada, atrasos psicomotores, motricidade fina, até mesmo na questão de pegar um lápis ou da concentração, de ficar um tempo mais ali concentrado, sentado, enfim, em sala de aula. Em outra sala, a psicopedagoga Fabiola Tortelli ajuda o Tiago da Silva, de 10 anos, a desenvolver a linguagem. Nós estamos trabalhando com os sons das palavras, né? Que ele tem que criar toda uma consciência fonológica, porque ele teve uma lacuna, né? Diante dessa questão da pandemia. Eu estou achando muito legal a atenção, diversão, estava sendo muito legal, estou aprendendo coisas novas. E eu estou gostando daqui muito e estou brincando com a professora, bastante. O município está em processo de contratação de profissionais para nove especialidades da saúde que devem começar a atuar no próximo mês. Mas o trabalho desenvolvido até agora já está surtindo resultados, como conta Ana Lúcia Meireles, a avó do Lauro. Está sendo muito bom. Ele está vindo para cá feliz para acompanhar as brincadeiras com a professora, né? Na sala de recriação tem bastante brinquedo interessante e bastante material didático para ele. Está ajudando bastante ele. Está ajudando bastante. Está voltando para casa bem feliz. Está ajudando bastante. Obrigado.